O Diego Moreira Carvalho e o Leandro Seles, o Diego é geógrafo pela UNB, tem atuado principalmente com infraestrutura de dados espaciais, sistemas de informação geográfica, banco de dados geográficos, sistema de monitoramento, figurinha carimbada e já da comunidade de geocódigo aberto e vocês vão colocar o computador de vocês. O Diego Moreira Carvalho Ainda bem que a Fabiana terminou a apresentação mais cedo, que aí dá tempo e a gente não atrasa. O Diego Moreira Carvalho e a gente não atrasa. O Diego Moreira Carvalho e a gente não atrasa. O Diego Moreira Carvalho e a gente não atrasa. O Diego Moreira Carvalho e a gente não atrasa. O Diego Moreira Carvalho e a gente não atrasa. O Diego Moreira Carvalho e a gente não atrasa. O Diego Moreira Carvalho e a gente não atrasa. O Leandro se formou em desenho em desenho em desenho industrial na UNB e trabalha com design de interiores. Então, a gente se conheceu nesse cenário de cerâmica e, por um acaso, a gente programava e começamos a trabalhar junto. Essa história poderia ser verdade. A gente se conheceu em uma competição de remo, mas foi assim que começou e a gente tem trabalhado junto desde então, faz uns três anos. E por que eu estou falando isso? Antes, eu tinha muita resistência com as mudanças. Então, eu lembro lá em 2004, quando eu estava começando a trabalhar com gel, uma amiga da arquitetura virou e falou assim, porra, cara, tem um negócio chamado Google Maps, Google Earth, e isso vai revolucionar, você pode ver imagem. Eu falei, tem certeza? Isso não é um armazém de dados do Rio de Janeiro não, que você pode baixar as imagens se você está confundindo? E eu falei, não, cara, isso não funciona na web. E aí eu falei, caramba, ok, realmente existe esse software e funciona bem. Aí passou um tempo, a gente começou aqui no Brasil a trabalhar com os padrões WMS, WFS, e eu falei, cara, isso não vai funcionar. E eu sempre descrente do que estava vindo. E isso programando desde 2006. Então, eu acho que esse momento que eu começo a trabalhar com o Leandro, essa minha descrença, ela some. E talvez eu comece a andar junto com a galera, ou quem sabe, mais para frente, poder falar assim, olha, talvez isso aqui seja um caminho legal. Então, é isso. Queria agradecer ao Jorge pelo convite de participar aqui desse evento. É um evento que eu acho muito legal, porque é uma oportunidade de encontrar uma opção de gente com quem eu já trabalhei. E é sempre interessante rever esses amigos e contar piadas. E aí, a nossa apresentação, o nome dela é consulta e visualização de dados geográficos, uma abordagem e dois exemplos. Então, a apresentação do problema. Tem um volume grande de dados que precisam ser sumarizados, consultados e visualizados de forma rápida na web. Então, esse é o cenário de quais são as consultorias em que eu tenho participado. Seja estabelecimento de saúde, imóveis da União, inventário florestal de milhares de parcelas na Amazônia. E, além disso, tudo no mapinha. Então, assim, dá para botar no mapinha? Dá. Só que, às vezes, fica ruim. Porque você tem milhões de pontos e você plotar os milhões de pontos ao mesmo tempo no mapa, você não tem informação. Você tem ruído. E, às vezes, as pessoas ficam assim, mas eu queria categorizar, eu queria saber só tal categoria. Enfim, esse é o cenário. Aí, a ideia para a resolução do problema foi usar um motor de busca com suporte a dados geográficos. Em 2009, eu estava no exército ainda e eu estava trabalhando no projeto do C2 em combate e fazendo componente de SIG. Então, a gente tinha uma equipe muito boa, que era o Luiz Cláudio, hoje capitão. O Hugo, que está para a Alemanha. O Alberto, que está mexendo com o Telecom. E eu. E o Hugo teve uma ideia de usar o Lucine para indexar todos os atributos dos dados que eram abertos no SIG. E a pesquisa era feita direto no Lucine. Então, assim, a gente indexava a camada, o ID da camada e o valor de atributos. Então, a gente usava, era muito rápida a nossa pesquisa. E a gente selecionava um atributo e dava zoom nele. Então, a gente estava com uma carta aberta, já nos padrões da IDGV na época, 2010, 2009, 2010. E, sei lá, tinham quantas camadas que tem a carta? Alguém? Duzentas? É. Então, tem duzentas camadas e você quer pesquisar o nome de alguma coisa. Então, ao invés de você procurar, clicar na camada e pesquisar, não. A gente usava o Lucine para fazer esse trabalho. Ok. Isso ficou adormecido. Ano passado, o Moretti me convidou para um trabalho e aí eu fui mexer de novo com essas coisas. Enfim. E aí, criando um problema para testar a ideia de utilizar esse motor de busca. Então, a nossa ideia foi usar os dados do IBGE para criar um serviço de geocodificação. E aproveitar os dados para testar o lance da sumarização e da visualização no mapinha. Então, essa base do IBGE, a gente adotou essa linha aqui, que foi obter os dados do IBGE, preparar os dados, importar para o Postgres, unir os dois conjuntos de dados, distribuir os pontos de endereço sobre as frentes de logradouro, criar uma estratégia de consulta e visualização, criar índices e implementar um back-end para geocoding, sumarização e recuperação de dados para visualizar no mapinha. Isso aqui são os dados. Então, a primeira base é a base da estrutura territorial do Brasil. São 54 arquivos. Pode passar. Essa aqui é a base de face de logradouros. O IBGE tem um trabalho muito interessante, que conforme eles vão, antes de fazer o censo, eles fazem o levantamento dos endereços. E uma parte do IBGE, a parte de gel do IBGE, ela desenha todas as faces de logradouro do Brasil. Então, toda face de quadra é desenhada e tem um ID. Uma outra base de dados é essa, que é o Cadastro Nacional de Endereço para Fins Estatísticos. O Cadastro Nacional de Endereço tem um endereço de cada domicílio no Brasil. Nesse caso, pesquisado em 2010. São 10.903 arquivos. Uma particularidade é que é o endereço do domicílio. Então, se eu tenho um prédio que tem 100 domicílios, 100 apartamentos, naquele ponto eu vou ter 100 endereços. E aí, eu tinha que baixar esses dados. Então, para baixar os dados, a gente fez uns scripts que conectam no FTP e baixam os dados, porque não ia... A preparação dos dados. Os dados do Kinef, ele é um arquivo... Ele não é delimitado por vírgula, como é que é o nome do arquivo? Quando ele é só por espaço? Tabulação? Não, não é tabulação, não. Ele é um arquivo direto. Ele fala assim, os três primeiros caracteres é tal coisa, dez primeiros caracteres é outra coisa. Enfim, e por aí vai. Então, transformar ele no CSV e criar algumas informações. A informação principal é esse último código aqui. Esse último código, ele é o código da frente de logradouro. Então, assim, olha, uma vez que eu concateno todos os números, passeio o meu arquivo, eu consigo agora fazer um union com a minha base de faces de logradores e já referenciar meus endereços. Aí tem os scripts de importação para o Postgres, criação das tabelas e as importações. Isso aqui é ele importado. Então, aqui eu tenho os dados do setor censitário. E, em amarelo, são as faces de logradouros do país inteiro. São dez milhões de linhas. Isso, ele conta lado direito e esquerdo da rua. Enfim. Só que, aí é uma aproximação. Beleza. Pode passar. Aí, o que acontece? Quando eu tenho o Kinef, mas só as faces, todos os endereços são associados a uma face. Então, eu tenho vários endereços com uma mesma geometria. Então, além de eu ter o problema, de eu ter vários endereços de domicílios no mesmo ponto, todos os pontos daquela face vão estar sobre a face. Então, teve um trabalho de deduplicar esses endereços de domicílios, levando em consideração o seguinte. Quando eu tenho o endereço da porta, o conceito. Tipo, eu não quero saber o que tem para dentro. Então, eu paro no endereço da porta. Sendo que, se eu tenho finalidades distintas dentro daquele lugar, daquele endereço, eu mantenho mais de um endereço. Então, por exemplo, eu tenho um prédio onde eu tenho um hospital, uma escola e uma delegacia, por exemplo. Eu vou ter três endereços. Porque, quando é um estabelecimento, o IBGE coleta o nome do estabelecimento. Então, isso foi mantido. Pode passar. Aí, tem os scripts para fazer isso. Então, é uma SQL. E aí, eu tenho o Kinef, mais as faces, mais a manipulação. E aí, eu tenho meus pontinhos sobre as faces. O que foi feito? Para eu não usar a face inteira, eu contava quantos endereços eu tenho por face e distribuía eles de forma homogênea dentro da face. Então, se uma face possui um endereço, o endereço fica no centro. 0.5. 0.5. Acho que tem um caso aqui. Tem um caso aqui. Certo? O endereço vai ficar no meio da face. Então, se eu estou aqui ou se eu estou aqui, eu estou à mesma distância desse ponto. Eu meio que divido o meu erro. Quando eu tenho dois pontos, acontece a mesma coisa. Se eu estou no meio da face, os pontos estão equidistantes. Então, a ideia é fazer isso. Então, isso foi o que deu mais trabalho, eu acho. Essa parte de importação dos dados. Enfim. Pode passar. Então, a gente criou uma estratégia para a visualização dos dados. Então, assim, do nível de zoom, de 1 a 8, os dados são agregados por estado. De 8 a 11, eles são agregados por município. E para zoom maior de 11, eles são clusterizados. Isso a gente está falando de um número de 50 milhões de pontos. Ah, isso, para ver na web. Aqui foram as criações do índice. A gente usou o Elasticsearch para isso. Então, a gente criou os índices. Esses são os resultados. Então, eu tenho um índice de estados com 27 documentos, 1 mega. O índice de municípios com 5.564. E o índice do Kinef com 50 milhões e alguma coisa. O interessante é, na estrutura de estados e municípios, a gente armazenou tanto o centroid do estado, quanto o balde inbox do estado. Então, isso facilita a navegação. Foi implementada uma API em Node com as seguintes endpoints. O barra, que ele retorna o geodias on com os dados agregados. Ele tem como parâmetro o balde inbox, o nível de zoom e os filtros. Um search string para geocodificação. Ele tem um parâmetro query. O Kinef info, que retorna os endereços de um ponto. O cluster info, retorna o sumário dos endereços. E um obter endereço. Em português mesmo, porque foi feito de última hora. E que ele retorna o endereço mais próximo a uma coordenada. E aí, agora a gente vai para a demonstração. Já adiantou ali a foto. Era antes de eu começar a fazer isso. Estava com o rosto mais... Então, só para falar um pouco da estrutura. Então, o conceito da visualização foi criado em conjunto. Na verdade, tudo. Muito do código, tanto do back-end quanto do front-end. Ou melhor, o front-end o Leandro foi sozinho. O back-end, ele me ajudou a fazer o back-end. Então, a ideia era que... Ali, o tipo de endereço... A gente está usando a rede do celular. Então, pode demorar um pouco. Então, a gente está usando ali... O tipo de endereço é a categoria que a gente está utilizando para sumarizar os dados de endereço. Então, ele pode ser um domicílio particular, estabelecimento, edificação, estabelecimento de ensino, estabelecimento de saúde, domicílio coletivo e por aí. Uma coisa que é interessante, não sei se está dando para perceber... É que aqui aparece um histograma, que é a distribuição do número de elementos de cada classe. Então, a legenda... Dá para ver? Tem certeza? É, tem um número de elementos na classe e tem uma corzinha aqui. Clica em um, o Leandro, que aí ele vai mudar a cor. Ó, aí ele muda. Clica. Passa no outro embaixo aí. Vai, clica aí. Está vendo? Então, isso. E ele vai filtrando a visualização. Então, a gente está fazendo queries em 50 milhões de registros e eles estão agregados ali por município. Por estado. Beleza? Se você passa o mouse em cima de um cluster daquele... Nesse nível de zoom, a gente está visualizando a quantidade de endereços por estado. Certo? E as bolinhas são coloridas em função da distribuição. A gente usou o desvio padrão para colorir as bolinhas. Então, quanto mais discrepante essas visualizações, tem alteração na cor. Certo? Então, São Paulo tem muito mais endereço, ele fica com uma cor vermelha. Isso serve também para orientar para onde a gente está olhando. E quando a gente passa o mouse em cima, ele mostra as informações. Como está filtrado pelos dois primeiros, domicílio, particular e estabelecimento, acontece que ele está mostrando só os dois. Se desclicar todos e passar o mouse, ele já mostra todo mundo e já recalcula os valores. Quando você vai aproximando... Você pode clicar na bolinha. Oi? Então, o Leandro é designer. Ele não sabe mexer com o mapa. Então, é isso. Conforme a gente vai se aproximando, nesse nível, a gente já está vendo o município ou está vendo... Desculpa, a parte das informações, a gente está usando o local no computador, mas o mapa de fundo, ele está vindo da web e pelo celular. Então, ele fica meio lento. Oi? É. E aí, a visualização por municípios. Quando você clica, ele dá o zoom para aquele cara, para o município. E, conforme você vai se aproximando, ele vai começar a individualizar os endereços. Clica no endereço individualizado. Ah, legal, chegou na quadra. Beleza. Aí, a gente chegou no nível da quadra, estão todos os endereços. Quando a gente clica no endereço desse, aparece o endereço. E, se por acaso esse endereço for algum estabelecimento de alguma coisa, ele é mostrado também. Faz um filtro ali, Leandro, por favor. Filtro por estabelecimento de saúde e ensino. Apareceu algum aí? Apareceu um ali no meio. Então, vamos lá. Escola municipal. Aí, ele diz o título do estabelecimento. Mesma coisa. Vê aí embaixo, o que é isso? Ensino fundamental. Beleza. E, uma outra coisa é a geocodificação. Essa geocodificação, a gente está usando os dados do próprio Kinef. E, uma coisa interessante é, o dado que está armazenado, ele é o dado que o entrevistado declarou para o recenseador. Então, esse endereço, não é o endereço do correio. É o endereço de como o morador se identifica. Eu não sei, 71. Digita um CEP, ele reconhece o CEP, você clica e ele vai dar o zoom para lá. Então, espero que seja Brasília. Enfim, isso era para ser muito rápido. Mas, beleza. Então, ali está o pontinho. Eu acho que era... O que é isso, a apresentação? Alguém tem algum CEP para pesquisar, para testar? Um endereço? Por a prova? Não é só esse que funciona, não. Como é que é? 240. Avenida Heitor Vila-Lobos. É isso? Clica lá. Opa. Mas, bota ali o pininho, que uma hora ele carrega. Então, é isso. Esse foi o trabalho. A gente está tentando deixar tudo o mais genérico possível. Na parte do back-end, a gente deixou todas as consultas um mais genérico. Então, se eu criar um próximo índice, para utilizar uma outra camada está muito fácil, muito simples. A gente está organizando esses frameworks ou coisa assim. Enfim, eu apresentei isso lá em Minas, quase que numa mesa de bar, para o professor Clodoveu. E eu achei super legal, porque ele nunca tinha visto. Daí eu falei, pô, então, que massa. É isso. Obrigado, Diego. Leandro também. Muito interessante. O pessoal do IBGE está aqui, né? Eu acho que já podem trocar umas figurinhas. É uma ferramenta extremamente útil. Eu nunca tinha visto também. Muito obrigado pela apresentação. A gente...